Testemunhas do assassinato de Edmar Cavalcante Rabelo Filho, de 20 anos, começam a ser ouvidas pela Justiça. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, na porta de uma boate no setor Marista, em Goiânia. O acusado, pela morte do rapaz, teria atirado contra a vítima sem qualquer motivo. Familiares da vítima estiveram no tribunal vestindo camisetas com a foto de Edmar Cavalcante Rabelo Filho. Ele foi morto no dia 18 de fevereiro, na porta de uma boate no setor Marista, em Goiânia. Cinco meses após o crime, os parentes se uniram para cobrar justiça. O principal acusado, Cairo Petruti de Paiva, de 22 anos, está preso desde o homicídio. Minha expectativa é que o juiz veja o crime brutal que o Cairo cometeu, não respeitando a sua própria vida, a sua própria liberdade, o luxo que ele vivia. Ele não respeitou. Tirou a vida do meu filho humilde. O assassinato não tem motivo aparente. Segundo a polícia, o jovem estava na boate com amigos, próximo à portaria, quando foi morto. O autor dos disparos teria se irritado porque foi barrado, já que o evento era particular. Foi ao carro, buscou uma arma e disparou em direção à vítima. A irmã de Edmar disse que ele e o acusado não se conheciam. Eles não se conheciam. No próprio depoimento, o Cairo disse que não conhecia ele, que nunca tinha visto ele. Foi simplesmente a delegada explicando sobre o inquérito, que foi simplesmente porque ele estava no lugar errado, na hora errada. O juiz ouviu seis testemunhas das doze previstas e interrompeu as oitivas para que outras três sejam intimadas. Uma nova audiência deve ser agendada para daqui a 20 dias. Tem bem-se pelo júri popular? No momento não dá para saber, até porque a instrução, a colheita de provas não acabou. E só depois disso, só depois que houver os memoriais por parte do Ministério Público, da advogada da assistência de acusação e da defesa, é que vamos decidir.